E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM-RS 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, uso ele curto, ele é meio cacheado. Tenho a barba castanha também, mais comprida, estou com a camiseta magenta do Pré-ENEM. Aqui atrás de mim é o quadro branco da TVE, do nosso estúdio. E aqui no cantinho, a professora intérprete Lucimeia, depois ela vai trocar com a professora intérprete Suzana, mandar meu abraço para elas. Pedi para vocês me seguirem ali nas redes sociais, arroba prof.lucaslabella no Instagram. Mandar um abraço aí para a minha curadora, Andressa Domanski, e também para a nossa revisora de português, a Lisiane. As duas me ajudam muito a fazer as aulas. Dizem, ó, aqui, dá uma revisada, dá uma olhada nisso aqui. Me ajudam muito a não passar vergonha na frente de vocês, tá, pessoal? E hoje, na aula 17, a gente vai falar sobre quando o Brasil se tornou uma república. E a gente vai discutir um pouquinho também esse conceito, o que é uma república. E a gente tem algumas outras questões que vão sair aí a partir dessa nossa questão principal, dessa situação problema. Então, quando o Brasil se tornou uma república, foi em 1889 que teve uma espécie de um golpe ali, uma tomada de poder por Deodoro da Fonseca, e acaba o período da monarquia. Então, entre mil, o Brasil era uma colônia, até 1822. Em 1822, a gente se torna independente e o Brasil se torna uma monarquia. Ele passa a ter um imperador, um rei. E isso dura até 1889, quando a gente passa a ter uma república. República vem lá da Roma Antiga, do latim, que significa coisa pública. Então, na monarquia, se tem um governo que é vitalício. O rei manda até ele morrer. Na república, a gente vai ter uma forma de governo que ela é eleita pelos cidadãos ou pelos seus representantes. E esse governante tem um tempo determinado para ficar no poder. Além disso, na monarquia, o poder emana do rei. O rei é o governo. Na república, em teoria, o Brasil se torna uma coisa pública dos seus cidadãos. Então, o poder, pelo menos em teoria, emanava dos cidadãos. Daí, o Marechal Deodoro da Fonseca vai lá, tira Dom Pedro II do poder, e ele provisoriamente fica governando. Até que se convocam eleições, se cria uma Constituição de 1891, e o primeiro presidente vai ser eleito de forma indireta pelo parlamento. Então, os políticos que fizeram essa Constituição de 1891 vão votar. Eles votavam separadamente no presidente e no vice. Eles elegem o Marechal Deodoro como presidente, até por medo que, se ele não fosse eleito, ele desse um golpe e restaurasse a monarquia. E o vice vai ser do partido rival do Deodoro, vai ser Floriano Peixoto. E o Marechal Deodoro, então, ele vai ser esse primeiro presidente, não foi eleito diretamente, e vai ser um presidente militar. E a gente vai se questionar também, nesse momento, que o Brasil se torna uma república, em 1889. Será que o Brasil já se torna democrático? A gente acha que uma república, ela geralmente está ligada a um governo democrático. Os cidadãos poderem, então, eleger os seus presidentes. Mas a gente precisa ressaltar que esse primeiro momento da república, também se chama da primeira república do Brasil, que iria de 89 até 1930, também chamada de república velha, ela não é muito democrática, porque ela não tem muita participação popular, as mulheres não votam, pessoas analfabetas também são proibidas de votar, e ela tem vários mecanismos aí de fraude eleitoral. Então, mesmo essa pequena porcentagem da população brasileira que podia votar, ela não tinha muita liberdade para escolher o seu candidato também. E a gente precisa ressaltar que a democracia, ela não tem muita tradição no Brasil, infelizmente. Quando a gente analisa a história do Brasil, a gente percebe que a gente tem alguns períodos democráticos muito curtos, e eles costumam ser interrompidos por golpes e ditaduras. A república velha, ela vai estar muito marcada pelo voto de cabresto. O que é isso? O voto não era secreto na época. E as pessoas acabavam sendo influenciadas, forçadas, obrigadas a votar nos candidatos dos coronéis. Os coronéis geralmente eram donos de terras, pessoas muito poderosas, e que elas influenciavam as pessoas muito pelo seu poder, pelo mandonismo, mas também pelo clientelismo. Então, o coronel tinha poder, ele tinha influência política, e daí você queria um cargo público, por exemplo. Você ia lá e às vezes negociava com o coronel. Você me ajuda aqui a ser o escrivão da prefeitura? E o coronel podia te ajudar a conseguir aquele cargo, mas, em troca, ele ia esperar que você cedesse favores para ele. E favores, inclusive, usando esse teu cargo público. Então, você ia ajudar o coronel, e você ia ficar devendo esses favores para ele. E se o coronel chegasse e falasse, o candidato que eu apoio é esse aqui, você tem que votar nessa pessoa, você ia ser obrigado a votar nessa pessoa, senão você ia perder o teu trabalho, o teu cargo, os privilégios, ou tu podia até sofrer de violência, de ameaças maiores. Então, o voto de cabresto, nesse momento, ele também interferia muito na possibilidade das pessoas escolherem o seu candidato livremente. Anteriormente, a república, na monarquia, pouquíssimas pessoas votavam, cerca de 1% da população. Daí, na república velha, bem no início, dobra esse percentual, então, de 1% vai para 2%, 3%, ainda é uma parte muito pequena da população. E se tem daí, antes se tinha o voto censitário, durante a monarquia. Essa Constituição de 1891, na verdade, ela vai acabar com o voto censitário, que era o quê? O voto de acordo com a renda, com o quanto a pessoa ganhava. Então, isso durante a monarquia, durante o império, excluía as pessoas pobres de participarem. Em teoria, essa barreira cai com a Constituição de 1891, mas, como eles ainda proíbem pessoas analfabetas de votar, isso também era uma forma de restringir essa participação popular no voto. E a gente precisa marcar também, esse é um período que é logo após a abolição da escravatura. E o que acontece com essa população anteriormente escravizada, que agora estava liberada dessa exploração, dessa violência. Eles não receberam nenhuma indenização por terem sofrido essa escravização. Não receberam terras, por exemplo, para poder garantir o seu sustento. E, em grande parte, eles não foram empregados em várias dessas fazendas onde antes pessoas escravizadas trabalhavam. O Brasil tinha uma mentalidade muito racista na época. E a gente sabe que, ainda hoje, a gente tem uma cultura, uma mentalidade muito racista. Na época, ela era ainda mais forte e ela podia ser defendida abertamente. E a elite era muito racista, tinha ideias do racismo europeu que circulavam aqui com muita força. E se pensava que o Brasil tinha que branquear a sua população. Se tinha uma ideia eugenista de que se precisava substituir a população negra por uma população branca. Então, se teve uma política de trazer imigrantes europeus, a gente fala muito dos italianos, para substituir essa mão de obra das pessoas negras nesse trabalho assalariado. E a gente precisa ressaltar que, mesmo com o fim da escravidão, muitas pessoas negras continuaram trabalhando em situações análogas à escravidão. Elas continuaram tendo muitos problemas para conseguir trabalhos, e, às vezes, os trabalhos que elas tinham eram em condições terríveis, em condições muito complicadas. E aqui a gente tem uma imagem, então, uma pintura do Marechal Deodoro, que foi o primeiro presidente da República, mas um presidente militar e muito autoritário. Depois, ele vai ter vários problemas ali em 1891, e ele vai tentar dissolver o parlamento, dissolver o congresso. E isso vai gerar uma revolta da marinha, a revolta da armada, e o Deodoro vai renunciar à presidência, então, por causa desses problemas, desses conflitos, e por causa desse protesto contra o autoritarismo dele. No lugar, vai assumir o vice, que é o Floriano Peixoto, que também era militar, e o Floriano também vai ser muito autoritário. Na verdade, pela lei, pela Constituição, o Floriano só assumiria se o Deodoro saísse do cargo de presidente depois de dois anos exercendo o poder. E ele não exerceu o poder por dois anos depois que ele foi eleito. Então, em teoria, deveriam chamar novas eleições, mas o Floriano não aceita, ele bate o pé e fica no poder, porque ele queria ser presidente. Então, ele também vai ter que lidar com uma revolta da marinha, vai ter uma outra revolta da armada, e vai ter a revolução federalista, que vai partir aqui do Rio Grande do Sul, e se inicia como um protesto contra o poder do Júlio de Castilhos, que sempre conseguia se eleger como governador. E essa revolução vai tentar pedir, então, para que os estados tenham mais poder, para que as eleições sejam mais transparentes, que tenha menos corrupção. E o Floriano vai lutar contra essas revoltas de uma forma muito forte. Ele depois vai bombardear o Desterro, a Ilha do Desterro, que hoje em dia a gente conhece como Florianópolis. Ganhou esse nome exatamente porque Floriano Peixoto acabou com a revolta ali naquela ilha. Então, marcado muito pelo seu autoritarismo. Depois, Prudente de Moraes vai ser eleito em 1894. 1894 vai ser o primeiro presidente civil eleito do Brasil. E aqui a gente tem, então, uma foto do Prudente de Moraes. Essa primeira fase desses governos dos militares, desses presidentes militares, vai ser chamada de República da Espada, de 1889 a 1894. De 1894 até 1930 vai ter a segunda fase desse período da República Velha. E esse momento a gente vai chamar, então, da República Oligárquica. E alguns falam do café com leite, da política dos governadores, em que São Paulo e Minas Gerais, São Paulo, que vendia, produzia muito café, e Minas Gerais, que produzia muito leite, por isso política do café com leite, esses dois estados tiveram muita influência, muito poder, e eles se alternavam no poder. Ora, São Paulo escolhia quem ia ser o próximo presidente. Na eleição seguinte, Minas Gerais indicava quem seria o presidente, e os dois se apoiavam e ficavam alternando no poder. O que é uma oligarquia? Esse momento foi a República Oligárquica. Oligarquia são alguns poucos que têm muito poder. Essa República Oligárquica, então, ela era mandada pelos oligarcas, por esses poucos poderosos, que eram quem? Os coronéis, os donos de terra, os latifundiários brasileiros. Então, nesse momento, eles governavam e garantiam os seus interesses. E a gente vai falar do convênio de Taubaté, de 1906. O principal produto do Brasil na época era o café. O Brasil exportava, vendia muito café, dependia disso para ter suas riquezas, para gerar sua economia. Só que o café começou a ser plantado em outros países, começou a ter muita oferta, e o café começou a ter o seu preço diminuído, começou a abaixar o preço. O que os governadores pensaram, os oligarcas? Que daí o governo brasileiro podia comprar e estocar o café que era produzido pelos latifundiários para que o preço não baixasse tanto. Então, se eles ficassem estocando café, eles iam diminuir a oferta e iam esperar o preço deles subir. Quer dizer o quê? Que o governo brasileiro estava assumindo o prejuízo dos oligarcas, dos fazendeiros. Estava defendendo o interesse desses caras. E o governo comprava com o dinheiro do governo, com o dinheiro que seria dos impostos, dos cidadãos, que deveria ser para toda a nação, ele estava defendendo o interesse desses poucos fazendeiros. Só que não tinha tanto dinheiro assim também. Então, além de tudo, o governo precisava pegar empréstimos internacionais, assumir juros, aumentava a inflação, era um caos. E o Brasil já vinha mal desde o governo Deodoro, porque em 1890, o ministro dele, Rui Barbosa, fez a política do encilhamento. O que foi essa política do encilhamento? Volta e meia as pessoas perguntam, por que a gente não imprime mais dinheiro? Se a gente sair imprimindo dinheiro e distribuir isso por aí, a gente não vai ficar todo mundo rico? Foi o que o Rui Barbosa fez. E o que acontece é que, na verdade, a gente acaba ficando mais pobre. O que acontece? Quando você imprime muito dinheiro, tem mais oferta, e a moeda desvaloriza. E isso também vai causar uma inflação maior. Então, foi uma ideia péssima. O Brasil estava com as finanças muito mal nesse momento da República Velha. E, em parte, também porque ele tentava defender o interesse desses fazendeiros. E aqui a gente tem a questão do Enem PPL 2020, a questão 90. Vou ler o texto para vocês. Sendo função social antes que direito, o voto era concedido àqueles a quem a sociedade julgava poder confiar sua preservação. No Império, como na República, foram excluídos os pobres, seja pela renda, seja pela exigência da alfabetização, os mendigos, as mulheres, os menores de idade, os praças, quem eram os praças? Militares de baixa patente, os aspiras. Os membros de ordens religiosas. A restrição à participação eleitoral mencionada no texto visava assegurar o poder político aos... Então, ele está dizendo aqui que a elite excluía a parte mais pobre da população exatamente porque ia defender seus interesses, ia impor uma política mais popular. Então, isso é para assegurar o poder da elite, não é mesmo? Então, vamos ver qual opção aqui fala isso. Então, visava assegurar o poder dos assalariados urbanos, dos trabalhadores da cidade? Não. Era para assegurar o poder das oligarquias regionais, desses poucos poderosos donos de terra? Parece que sim. Ou será que eram os empresários industriais? Nesse momento, o Brasil ainda não estava plenamente industrializado. Então, não eram os interesses dos empresários que se defendiam na época. Era mais dos fazendeiros, dos oligarcas. Opção D. Profissionais liberais. Também não. Esses profissionais estavam recém surgindo no Brasil e eles ainda não tinham tanta força política. E os círculos militares. E os círculos militares, eles tentavam garantir o seu poder, mas não tanto dessa forma democrática. Eles geralmente tentavam instituir o seu poder mais pela força. Então, quem estava tentando assegurar o seu poder político dessa forma eram as oligarquias regionais. Tanto que esse momento vai ser chamado de República Oligárquica. E é um momento também em que o Brasil vai passar por um primeiro processo de urbanização. Tem um crescimento das cidades. E é um crescimento que não é organizado, não é planejado. E isso também vai causar que tem uma hiperpopulação. Vai ter várias epidemias nessa época. E também essa eugenia, esse racismo, esse preconceito, ele vai atuar na organização das cidades. O que vai acontecer? No Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas mais pobres viviam no centro da cidade, em habitações coletivas, os chamados cortiços. Aqui, a gente vê um cortiço. Olha quanta gente vivia junto nessa casa aqui. A gente pode até pensar, parece uma casa bonitinha, ela não é pequena. Mas a gente olha, pessoal, tem mais de 30, 40 pessoas vivendo aí. Tudo amontoado numa casa. E o que aconteceu? Os políticos, a elite, queriam valorizar essa região central do Rio de Janeiro, queriam reformar ela e, ao mesmo tempo, queriam tornar mais difícil para a população de fazer protestos, de fazer barricadas. Então, eles ampliaram as ruas, eles destruíram vários cortiços e expulsaram essa população. Uma população pobre, que já tinha dificuldades para garantir o seu sustento, que são expulsos do centro e eles vão buscar, então, moradia em partes que ainda não estão habitadas da cidade. E aí que vai começar, por exemplo, a ocupação dos morros. A gente, às vezes, se pergunta por que as pessoas vivem no sopé de um morro, que a terra pode desabar, as pessoas podem morrer soterradas. Essas populações geralmente vão aí por uma falta de opção de onde morar e, muitas vezes, porque elas foram expulsas. E, durante a urbanização brasileira, a partir do século XX, vão existir vários movimentos de expulsão. Então, esse é um primeiro momento e que vai gerar a origem das primeiras favelas do Brasil, para essa população que é expulsa, que não tem onde morar. E se tem uma doutrina da época, que é o higienismo, que é uma preocupação sanitária, mas que, no Brasil, ela se junta com uma preocupação moralista e muito racista. Se fala, por exemplo, de limpar a cidade. De limpar do quê? Tratando as pessoas pobres como se elas fossem parte da sujeira dos centros urbanos. E isso vai estar ligado, por exemplo, à revolta da vacina. E a revolta da vacina, é importante a gente ressaltar exatamente isso. Ela foi feita nesse momento que o Rio de Janeiro passava por reformas, que a polícia era extremamente autoritária. E a população se revolta, não contra a vacina em si, mas contra uma obrigatoriedade da vacina, que era feita assim, o policial te pegava e te tacava a vacina quase à força. Então, eles protestavam contra esse autoritarismo do governo da época. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre João Cândido e a revolta da Chibata. Esse período, ele não era muito democrático, ele tinha muito autoritarismo, mas ele também foi marcado por muitas revoltas e muitos protestos. Que é importante para a gente questionar aquela coisa que falam volta e meia, que o Brasil é um país que tem um povo muito passivo, um povo que não briga pelos seus direitos. Isso não é verdade. Se a gente vê ao longo da história, tem muitos protestos. E a gente pode pensar, inclusive, que esse período poderia ter sido muito mais autoritário e violento se não fossem esses protestos populares. E um muito importante é o do João Cândido, que em 1910 vai liderar uma revolta contra os castigos físicos que tinha na marinha. Então, a marinha tinha muitas pessoas negras, eram marinheiros, faziam parte da marinha do Brasil, e eles sofriam chibatadas, que em teoria eram proibidas desde a República, desde a abolição da escravidão ali, mas esse castigo ainda era usado contra os marinheiros negros. E eles se rebelam, tentam pedir para o presidente proibir essas chibatadas, eles tomam navios, colocam os canhões dos navios apontados para o Rio de Janeiro. O presidente diz que não vai punir esses marinheiros, eles acabam com a revolta, e no fim ele prende. João Cândido é preso com 17 colegas dele, e só dois sobrevivem nessa prisão, porque eles eram presos também com muita gente junto, comendo comida podre, bebendo uma água toda suja, então eles tinham problemas de saúde, eles acabavam morrendo em condições muito ruins na prisão, e isso também foi uma marca da República Velha. Muita gente era presa, as prisões tinham condições terríveis, e muita gente morria. E elas eram presas às vezes por isso, por protestar contra o governo, que em teoria deveria ser um direito delas. Então, João Cândido, conhecido como Almirante Negro, uma figura muito importante da resistência popular, e lutando contra esses resquícios, essa violência da escravidão, que continuou mesmo depois do fim da escravatura. E a gente tem aqui, então, uma imagem do jornal da época, e uma imagem do João Cândido vestido de marinheiro. A gente precisa falar também que foi um momento importante pela luta pelo voto feminino, pelo sufrágio feminino, que não era garantido na época. Aqui a gente tem uma imagem de um congresso, um simpósio feminista que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente vai falar de duas feministas que foram muito importantes para esse movimento, para esse momento, que foi Leolinda Dautro e Berta Lutz, que organizaram as mulheres, então faziam congressos, debatiam a condição feminina, e lutavam pelo direito de voto feminino. Também, o movimento tenentista, os tenentes, os militares de baixa patente, começaram a protestar contra o governo, o autoritarismo, a corrupção das eleições, o fato de que o ensino, na época, não era para todos. E a gente vai ter, em 1822, os 18 do Forte, no Rio de Janeiro, 18 militares, na verdade, 17 militares e um civil, que saem pela rua em conflito com tropas do governo, tentando destituir o presidente. Dois anos depois, vai ter a coluna Prestes, no Brasil, em 1824 até 1827, eles vão percorrer, a coluna Prestes vai percorrer tudo isso aqui, grande parte do território brasileiro, vão se juntar com revoltosos de São Paulo, de 1924, também pedindo o fim da corrupção, pedindo uma educação melhor, lutando contra essa política, esse coronelismo da época. E o Prestes era gaúcho, nasceu em Porto Alegre, mas a coluna Prestes parte de Santo Ângelo. E lá na cidade ainda tem o memorial coluna Prestes, e o Prestes trabalhava nessa estação de trem, então, nessa estação ferroviária, na época que ele partiu ali para a coluna Prestes. E em São Paulo também, em 1924, também teve uma revolta dos militares, teve um conflito armado por 23 dias, eles tinham as mesmas reivindicações do tenentismo, e eles são suprimidos pelo governo, São Paulo é bombardeada, tem muita luta, e esses revoltosos se juntam à coluna Prestes, então. E aqui a gente tem a questão 67 do Enem 2020, o tenentismo veio preencher um espaço, o vazio deixado pela falta de lideranças civis, aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro, que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha. Os tenentes substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos governos de Epitácio Pessoa e de Arthur Bernardes, dois presidentes da República Velha. Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era, então, o que o tenentismo pretendia? Unificar as forças armadas pelo comando do Exército Nacional. Não era isso que eles queriam. Opção B, combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias regionais. Então, eles realmente estavam reclamando disso, que tinha muita corrupção nas eleições e os oligarcas usavam isso para mandar no Brasil. Parece essa opção. Restaurar a segurança das fronteiras negligenciadas pelo governo central. E essa não era uma das pautas e as fronteiras do Brasil, nesse momento, estavam garantidas. Organizar as frentes camponesas envolvidas na luta pela reforma agrária. E esse movimento, ele não queria fazer a reforma agrária. Os tenentes não eram tão progressistas assim. A opção E, pacificar os movimentos operários radicalizados pelo anarco-sindicalismo. E essa é uma questão bem interessante da gente ressaltar, que na República Velha também, o movimento operário começa a ter muita importância, até pelas influências do anarquismo e do comunismo no Brasil. E surgem vários líderes sindicalistas, tem a greve geral de 1917, mas o movimento tenentista não está defendendo o movimento operário. Ele está combatendo a corrupção eleitoral das oligarquias regionais. E alguns membros desse movimento, depois, até vão se tornar um pouco mais conservadores e vão chegar a defender ditaduras depois. Então, esse tenentismo, ele tinha uma insatisfação, mas ele não era tão progressista assim em alguns dos seus setores. Alguns tenentistas vão ir para a extrema-direita, outros para a extrema-esquerda. E aqui, então, agradecer a vocês pela audiência, por assistir à aula. Uma charge da revolta da vacina, da população lutando contra as tropas higienistas. E aqui uma foto também de uma revolta popular que derrubaram um bonde no Rio de Janeiro. E ressaltar essa tradição das revoltas populares, que o nosso país tem essa tradição dos protestos, e que eles foram muito importantes, então, para bloquear um pouco desse autoritarismo e tentar defender as pautas, as causas populares. Mas não foi ainda na Primeira República que o Brasil se tornou verdadeiramente democrático, até porque as mulheres e os analfabetos não podiam votar na época. Então, tá, pessoal. Por hoje era isso. Agradeço a vocês e partiu passar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto